Israel, como eu perguntei para o Nivano, esse resultado, esse empate, veio com gosto de vitória para vocês? Boa tarde, veio sim, porque nossa equipe é uma equipe jovem, está começando agora e a equipe dele são boas, já vem com muita motivação para cima de nós, é isso aí. Demos o melhor, procuremos, empatemos, graças a Deus, mas foi um grande empate para nós. Agradecer a Deus que aconteceu nada com nós e com eles, e também pronto para outra, né? Pronto para outra, isso aí. Ô Israel, e aquela falta ali, foi muito trabalho, muito treino para poder colocar essa bola e marcar o primeiro gol da equipe de Mineralani? É, desde o começo que a gente vem treinando, faltas aí, você vê que toda bola eu jogo em cima do meu irmão Ismael, que é meu irmão, a gente mais joga junto, o pretinho também, tudo de bombaça. Toda vida nós temos essas faltas aí, você vê que nós não erramos uma, né? É difícil errar. Isso o que vale é treinar, né? Treinamento. Treinamento que acerta tudo, né? Aí deu certo eu fazer o gol, graças a Deus aí que eu sei. Estamos prontos para a próxima. Obrigado aí. Tem as palavras do Israel. Deuzimar, o camisa 7 da equipe do Nacional. Ô Deuzimar, esse resultado veio com gosto de derrota para vocês, gente, Serrano, boa tarde. Sim, não é de merecer no time deles, Roberto, mas o jogo, praticamente, o jogo estava fácil para a gente, a gente perde um pênalti, perde chance de gol, e o falha nosso ali atrás, a gente leva esses dois gols, empata, aí fica difícil, né? A história da gente, a gente podendo somar três pontos, no decorrer do campeonato, esses dois pontos vai fazer muita falta. Aí as palavras do Deuzimar, camisa 7 da equipe do Nacional da Traia, com você, Deu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho